Nerds e tudo, os fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, 3 anos de experiência. Fiquei um tempinho sem fazer as análises, mas é porque a Season 5 estava vindo aí e todos os dias nós tínhamos notícias diferentes. Eu tenho alguns avisos pra vocês. O primeiro é o seguinte, esse é o primeiro vídeo de análise que a gente faz com um player de controle com um handcam, na qual eu posso analisar realmente o movimento do controle dele. Segundo, o Calzeira, streamer brasileiro, um maestro do controlinho. Eu tive uma cal com ele, eu nunca fui muito especialista em análise de console, eu sempre trabalhei com players de PC e ele me deu uma aula sobre controle. Então vou trazer isso pra vocês aqui. Além disso, eu vou fazer uma série de 8 análises com streamers brasileiros que estão todos os dias batendo ponto no COD, estão fazendo lives de respeito, lives, cara, com interação e eles têm poucos viewers, tá? Os caras jogam muito, eles interagem, são divertidos, são educados, eles se interam do jogo, são muito bem informados e infelizmente eles não são aquele tipo de influenciador que ainda tem notoriedade suficiente pra, por exemplo, serem convidados pra um torneio da Activision. A gente vê sempre nos torneios da Activision as mesmas faces. Então eu quero dar essa moral pra nossa comunidade. São caras que precisam muito, são caras que até eu tava brincando com eles, eu falei assim, como é que eu chamo esse grupo de streamers? Eles falaram assim, streamer falido, streamer esgoto, streamer desempregado. Os caras, a gente, dando risada, né? Porque os caras ficam ali com a média de 50 viewers, alguns chegam a 100 viewers, mas são caras que merecem milhares, beleza? Então, essa aqui vai ser a última análise de um streamer gringo. E em relação a gringo, eu vou falar outra coisa pra vocês. Se vocês acompanham em lives esses streamers gringos, seja qualquer um, pode ser Dr. Disrespect, pode ser o pessoal que joga profissional na gringa, tipo, não tem problema você acompanhar, mas mantenha na sua cabeça o seguinte, para o gringo, se você não tiver dando essa força pra eles, se ele perder um viewer, não faz diferença. O cara já tá com a vida feita, ele tem um alcance muito maior por conta da sua linguagem, por conta do inglês, e todos eles têm acessos a hardware de primeira qualidade, um setup bom, um controle bom. Já nossos brasileirinhos aqui, a gente passa perrengue, eu digo por mim mesmo, tá? Então, se você puder, se você tiver esse coração bondoso, esse coração que pensa no outro, dá o seu view para um brasileiro. A galera tá aí todo dia, todo dia, horas e horas e horas, mostrando pra vocês na Twitch que tem jogador bom no Brasil, eles interagem, eles são divertidos. Cara, é um prazer interagir e ser parte dessa comunidade, e eu gostaria que a comunidade brasileira se reunisse mais em volta dessa galera, e um pouco menos olhando pra fora. Os caras de fora são bons? Sim. Mas eles não precisam necessariamente ser toda a referência que você precisa. Tem muita gente boa aqui no cenário brasileiro, e se você puder apoiar um streamer brasileiro, apoie, porque faz toda a diferença. Pra um cara desses que tem 50 viewers, ter 51 faz toda a diferença, ter 52 é de 1 em 1, galera. É de 1 em 1. Então dá essa moral, tô te falando do fundo do coração, eles merecem. O analisado de hoje é o Sprat, youtuber especialista em sniper, ele é extremamente preciso, é gostoso de ver. Eu sou um grande fã de sniper, eu gosto de jogar à distância e com marcação. A gente vai acompanhar um pouquinho aqui, eu vou deixar rolar um pouquinho, só pra vocês verem aqui a handcam dele, e eu vou apontar uma coisa pra vocês, tá bom? A gente acompanha aqui. Primeiro, ele derrubando aqui os caras. Percebe que no analógico direito dele, ele não tem o Control Freak, né? Que é um acessório que em geral a galera do controle usa bastante. E eu vou apontar pra vocês aqui uma peculiaridade mecânica que talvez vocês não sejam capazes de ver sozinhos. É o seguinte, queridos, deixa eu mudar aqui, frame por frame, voltar um pouquinho, frame por frame, por frame, por frame, por frame, por frame, por frame, e vamos ver se a gente pega o dedinho dele aqui, ó. Olha esse dedinho! Olha esse dedinho aqui! Olha esse dedinho aqui! Um grande desafio do jogador de controlinho é você mapear as suas teclas ou você criar um hábito mecânico de não tirar o seu dedo do analógico. Querendo ou não, se você tira o dedo do analógico pra passar a placa, pra recarregar a sua arma, pra deitar, pra pular, enfim, não importa, você fica alguns milissegundos sem ação. Se o cara brota aqui na sua frente, se vira aqui esse córner, você tá em desvantagem, tá bom? Inclusive foi uma das coisas que o Calzeira me ensinou, grande beijo aí pro Calzeira, logo, logo vem a análise dele, e ele é brabo, é brabo, eu nunca vi um cara tão brabo no controle, é a pegada claw. A pegada claw você usa o indicador, né, você não tira o dedo da tetinha, você pega o indicador e você aperta o colete, o quadrado, o bolinha com o indicador. Você tira a mão do botão de tiro, ao invés de tirar a mão do botão de movimento, dessa forma, mesmo que você estiver passando placa e outras coisas, você consegue continuar manobrando o seu personagem. Outra coisa, aqui ele tá apertando o botão de colete, né, tem uma configuração no COD, e apenas no PC, apenas pra mouse e teclado, eu não sei porque isso activiza, mas conserta isso, que é passar todas as placas de colete em sucessão, uma depois da outra. Isso ajudaria muito o pessoal do console, porque o pessoal do console não quer ficar muito tempo com o dedo fora do analógico, apertando aquele botão. Então você quer apertar uma vez só e passar todas as placas de colete, se possível. Você que joga no console pode fazer isso, é só você plugar um teclado ou um mouse, aí tem gente que consegue só com o teclado, tem gente que consegue plugando o mouse e o teclado, se você plugar no seu console o teclado, ele identifica que você está jogando com o teclado, e aí ele libera a opção lá no seu menu para você ativar a passada de todas as placas de colete ao mesmo tempo. É só você checar essa opção, você pode tirar o teclado depois que o jogo continua com a mesma configuração. Mas aqui a gente vê claramente uma desvantagem do Prat, uma desvantagem mecânica. Vocês podem ver aqui como ele é muito rápido, como ele tem muito costume, ele faz isso com bastante leveza e não afeta tanto a gameplay dele, mas é uma desvantagem. E aqui você continua, ele tira o dedo da tetinha e aperta os botões, tira o dedo da tetinha e aperta os botões, com frequência, com frequência. A mira dele é maravilhosa. E aí a gente vai para o vídeo em si. O vídeo que eu separei para vocês se chama essa nova X-50 faz você se sentir unbeatable, invencível. Então ele usa aqui supressor monolítico, cano 32, stack laser, a fita emborrachada e a stippled grip, a fita pontilhada e mãos leves. Mãos leves. Muita gente que joga de sniper fica falando Pô, você precisa usar foco. Pô, você precisa usar presença de espírito. Negativo. A melhor vantagem para se usar no sniper é a vantagem de mãos leves. Todas as outras vantagens são incrivelmente fracas perto dessa. Ele falou que ele só não usa a coronha Assassin Guard, Steam Guard, não sei o que, deixa eu ver isso aqui, ó. Ele explica aqui no vídeo que não está usando a coronha só porque a skin dele é muito bonita. Só porque a skin dele é muito bonita. Mas ao invés da fita aqui, ele usaria a coronha que dá mais vantagem. As fitas, os cabos, os acessórios de cabo, eles são os que menos influenciam na arma dentre todos. Então, em geral, a melhor AX50 é supressor monolítico, cano 32, taque laser, a sua maravilhosa coronha, aí você escolhe. Ou você põe o sleight of hand, as mãos leves, ou você põe uma mira, a mira de zoom variável, ou você põe uma mira térmica, ou você põe a mira que você quiser. Não importa. Vocês vão ver, inclusive, sobre mira. O retículo dele é o sexto retículo de sniper desbloqueado. Ele é fininho, é um retículo gostosíssimo. Então, se você tem paciência, se você gosta de ficar no multiplayer desbloqueando as coisas, esse retículo de sniper é incomparável. E a arma secundária dele é a nossa maravilhosa MP7 com uma ressalva, tá? O supressor monolítico e o cano FSS Recon, eles não estacam, tá bom? A MP7 ela tem um cap de alcance em 12 metros que o supressor monolítico já dá direto. Então, essa vantagem aqui ela não tá fazendo absolutamente nada. Ela tá controlando o recuo e demorando um pouquinho mais de você puxar a mira. Mas, não faz diferença. É melhor você colocar um mãos leves, uma fita emborrachada, qualquer outra coisa. Porque a MP7 ela é capada em 12 metros e não pode ser estendida além disso. Já é uma mudança muito antiga que a Activision trouxe. MP7 e a X50 e aí a gente começa a acompanhar a partir de agora o Sprat. Notem a precisão dele para alvos em movimento. Isso aqui é maravilhoso. O cara do Jeep não tem nenhuma chance. Outra coisa, a X50 como a gente sabe tem bastante drop a mais de 200 metros. Você vai ver ali, no caso, aqui ele tá com menos de 200 metros, menos de 250 metros, 200 metros ainda vai. Ainda vai de você a mirar mais ou menos retinho. Ali ele mirou um pouco acima da cabeça para conseguir o abate, inclusive conseguiu um Collateral e aí eu vou trazer para vocês... Isso é o que eu vou trazer para vocês. Isso é o que eu vou trazer para vocês. A gente puxa para trás, a gente puxa para trás, a gente puxa para trás, puxa para trás. Eu sou uma pessoa que gosta muito de Sniper, tá? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de Sniper. E eu tenho jogado muito, sempre joguei muito de AX-50, de HDR. A minha Sniper, de preferência, vocês sabem, é a HDR. Só que, recentemente, eu tenho jogado de AX-50 e eu tenho notado uma diferença muito grande. A AX-50, ela é feita para Quickscope. Ele é o único Sniper de Quickscope que existe. A HDR não responde bem a Quickscope, a bala não vai onde você mira e a HDR também não responde bem a Flix, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, acompanhando a mira do nosso querido Spratt, tá? Você pode acompanhar aqui, a imagem está um pouco quebrada por causa do screen tearing, é um efeito visual normal, mas você pode ver aqui, seguindo a linha, que a mira do Spratt está mais ou menos aqui, só que ele está flicando, tá? Aqui, seguindo a reta aqui, não está nem perto do alvo, mas ele está flicando, ele está arrastando a mira para a direita, né? E vocês veem, no próximo frame, como a bala vai certinha no alvo. Essa é a bala no meio da tela. Por que que eu estou falando isso em relação a HDR e a X50? A HDR, eu tenho a sensação que é como se você tivesse ativado no Windows a suavização de mouse. Vocês já jogaram com suavização de mouse? Ou já mexeram no mouse com suavização? Sem suavização, você arrasta e para e onde você parou, ele vai parar exatamente. A suavização de mouse é como se você mexesse o mouse e ele começasse a acelerar e aí você parasse o mouse e ele freasse aos pouquinhos e parasse. Começaram a acelerar, frese aos pouquinhos. Eu tive a nítida sensação jogando de HDR que a HDR tem algum mecanismo desse tipo para não favorecer o maravilhoso o maravilhoso Quickscope. Então se você gosta de uma sniper um pouco mais ágil, de uma sniper um pouco mais à média distância, você vai gostar mais da AX50, porque a AX50 ela valoriza mais a sua habilidade. Eu comecei a acertar umas balas de AX50 que de HDR às vezes a sensação é que você dá o tiro de HDR você acerta o tiro de HDR e não conta. Você fala assim como que essa bala não pegou? E aí você fica inculcado. Tá? Então eu já estou colocando essa possibilidade para vocês que não é uma possibilidade que a Infinity Ward liberou nem nada mas é uma realidade. Você vê aqui como ele está aflicando a mira não está em cima do alvo a mira está um pouco para trás do alvo mesmo assim a bala vai certinha porque o jogador já tem noção de onde a mira vai parar ele arrasta o mouse todo e mesmo, sei lá um frame antes ele consegue acertar o tiro. Se fosse com HDR possivelmente esse tiro tinha sido disparado muito mais atrás por conta dessa suavização de mouse. Isso é uma coisa minha é uma coisa que minha experiência está dizendo para vocês eu joguei minha vida inteira de HDR o TCA AX50 não gostei do drop joguei de HDR até o momento TCA AX50 de novo não gostei joguei durante uma semana não me adaptei e atualmente eu estou achando que vale mais a pena. Então balita aqui e aí eu pausei e dei essa realmente essa enxergada maior esse detalhamento maior porque a jogada merecia o comentário beleza? Aqui algumas jogadas tranquilas flickzinho gostoso C4 e a finalização de MP7 nada muito absurdo a gente acompanha aqui a mecânica do Sprat eu sei que para vocês eu sei que para vocês quando eu pauso o vídeo é um pouco chato tá? Muitos de vocês querem ver a play do Sprat se você quer ver a play do Sprat vai no canal do Sprat e liga esse vídeo agora se vocês quiserem ver a análise de fato e a análise é diferente do React eu vi essa jogada diversas vezes eu vi esse vídeo diversas vezes para trazer para vocês informação eu pauso e trago esse tipo de coisa aqui tá bom? Eu sei que é chato quando eu assisto minhas análises eu mesmo fico com vontade de falar assim ah, cala a boca deixa rolar aí deixa eu ver as balitas não é tanto não é desse jeito que funciona bom aqui ele mata o adversário mas eu tenho coisas muito importantes para trazer para vocês muito, muito importantes essa jogada aqui é incrível tá? Primeiro ele tenta um jump shot aqui e esse jump shot é é difícil de acertar mas ele faz isso com frequência tá? Precisa ter bastante noção ele vai atrás da caixa passou perto não pegou não pegou não acertou nem no ombro nem em lugar nenhum não sei mecânica do jogo drop da bala ou a movimentação do corpo do jogador influenciou mas veja nesse cara aqui isso aqui é extremamente importante por que por que o Sprat pega esse kill? por que? por que o Sprat matou o cara? por que o Sprat teve tanto tempo e tanta facilidade para acertar essa bala? te pergunto aí meus amigos quem acompanha o Ogro já sabe existe um vídeo chamado que fala da vantagem angular que fala como você vê os seus oponentes antes que eles te vejam é esse vídeo aqui como ter vantagem em todas as trocações o... talvez o editor coloque para vocês no card aqui em cima para facilitar e esse vídeo ele fala de vantagem angular que é basicamente quanto mais perto você está do ponto pivotal do anteparo que separa que está bloqueando a visão entre você e o seu alvo mais lentamente você vai vê-lo e quanto mais afastado você está do ponto pivotal mais rapidamente você vai vê-lo e maior parte do corpo você vai ver antes que o adversário te veja veja isso aqui é extremamente importante vocês que estão apenas vendo o vídeo vocês podem passar batido e falar assim caramba o Sprat joga muito mas isso aqui é extremamente importante veja o quanto que o adversário expõe o seu corpo mais de 50% e ele vai com a perninha você vê que o cara está dando a perna aqui e não viu o Sprat ainda não viu não viu não viu está dando a perninha já está dando o ombro já está dando metade do corpo e não viu e tomou-lhe tá porque é isso vocês vão ver exatamente como funciona a vantagem angular segunda coisa ao invés de estar com a desvantagem angular fudido esse cara abriu pela esquerda a gente sabe que a câmera do jogo Call of Duty Warzone é colocada mais para o lado direito do personagem para criar uma sensação mais realista já que a sua arma é carregada na mão direita se você abre pelo lado esquerdo de uma porta você tem ainda ali uns 5 a 10% de desvantagem adicional então o Sprat estava numa vantagem fodida contra esse cara mesmo sabendo de onde ele estava vindo a trocação aqui se tivesse um anteparo no meio do caminho e se principalmente se o seu adversário estivesse vindo pela direita seria muito mais equilibrada esse vídeo de vantagem angular velho na moral todos vocês deveriam ver todos vocês deveriam ver na minha opinião um dos melhores vídeos do canal e é um conteúdo que você não vai achar em lugar nenhum da internet tá isso aí é tática que aplicam inclusive na vida real no exército no treinamento de exército treinamento de combate isso aqui só uma curiosidade eu deixei rolar até aqui no vídeo que é uma mecânicazinha que é basicamente o seu amigo vai cair no telhado e vai morrer só que quando ele está caindo se você apertar o botão de ressuscitação pra ele você amortece a queda e consegue ressuscitá-lo mesmo assim antes que o impacto aconteça aí eu deixei rolar o vídeo só até aqui só pra você dar aquele abraço né pode 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 baixar aí pode né a famosa pula que eu te pego pula que eu te pego e é isso aí bom já são quase 20 minutos de vídeo e aí eu não vou me alongar muito mais mas saibam que eu analisei aqui cerca de 5 minutos do vídeo do Sprat né é muita coisa pra falar e principalmente os vídeos do Sprat eles têm muitos desses detalhes técnicos detalhes mecânicos que a gente pode trazer pra deixar a sua jogatina mais interessante pra trazer informações pra vocês que talvez vendo um vídeo de gameplay vocês não percebam beleza deixa o seu like compartilhe se inscreva no canal deixe nos comentários quem você gostaria que fosse o próximo a ser analisado tá é claro que eu falei que eu vou fazer aquela série com os streamers brasileiros mas a voz do povo é a voz de Deus se vocês quiserem outras análises eu trago também nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jog como um ogro grande beijo do ogro até a próxima e aí e aí e aí